Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para vocês. E vamos também falar, fizemos essa postagem na aba comunidade, do Starfield e Spider-Man. Aí o nosso amigo comentou aqui, sem clubismo, vamos lá. Aumento de mil reais no Series S, retaliação dos YouTubes que criticam a marca, desova dos jogos de 19 reais nas lojas americanas, de praticamente 80% dos títulos, cancelamento de produção da mídia física no Brasil. E aí? Fez uma pergunta para mim. Parece que é uma pergunta questionando em relação a esses fatores. A galera que acompanha o canal há muito tempo sabe muito bem a minha opinião sobre os YouTubes do Brasil. E sinceridade, os YouTubes do Brasil que falam sobre videogame, a grande maioria deles são tudo vendidos. Essa é a verdade. Um momento, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou citar o nome, né? Eu vou falar o que aconteceu, certo? E, né, não vou citar não porque pode ter algum problema legal aí em relação a isso, mas a galera que acompanha o mundo dos jogos aí sabe o que eu estou falando. Primeiro, tipo assim, passou uma semana, o cara criticou pilha falando que, ah, ninguém usa pilha, não sei o que, pilha é coisa do passado, não sei o que. A galera que está no mundo dos videogames sabe o que eu estou falando, eu não vou citar nomes, beleza? Passou uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, quase duas semanas, a Duracell foi lá e patrocinou o cara. Mano, a Duracell patrocinou o cara, né? A galera sabe o que eu estou falando, o criador de Pokémon, não precisa falar nada. Aí foi lá, o cara fez um vídeo falando dos benefícios da pilha. Que usa pilha em tudo que é lugar, que usa pilha no videogame, que usa pilha no controle, que usa pilha em tudo que é lugar. Aí eu pergunto pra você, pô, mas o cara não estava falando mal da pilha, mano? Certo? Por que agora, só porque a Duracell patrocinou o cara e agora a pilha é bom pra tudo? Isso a gente pega o cara na rabiola, velho. Porque uma hora uma coisa é ruim, outra hora, quando o dinheiro chama, a coisa é boa, né? Spider-Man, por exemplo, vamos comentar aqui um pouco sobre Spider-Man. Cara, tipo assim, Spider-Man é um jogo que foi lançado todo bugado. Todo bugado. Todas as lives que você assistiu, de todos os YouTubes, apareceram bugs. Inclusive na análise do tio Zangada, né? Do tio Zangz, né? Apareceu um monte de bug que ele mostrou lá. Aí, um jogo todo bugado, leva nota 91. Pelos críticos, certo? Aí você pensa assim, pô, cara, e qual o critério que esses caras usam pra dar nota pra jogos hoje em dia? O critério é simples, galera. É só ter a capa azul. Ter a capa azul, o jogo é perfeito. É o melhor tipo de jogo. Engraçado que o Days Gone, que é um jogo do Playstation que, na época, né? Na época do seu lançamento, saiu bugado pra caraca. Mas é um jogo divertido pra caramba, muito bom. Inclusive foi o único jogo do Playstation que eu platinei, né? Certo? A galera deu nota baixa pra ele. Desses tempos pra cá, os jogos do Playstation, eles têm recebido muito elogios, né? Mas, cara, se você dá, homem e aranha. Você que é sonista há muitos anos, jogou todos os Homem-Aranha do Play 3, jogou todos os Homem-Aranha do Play 4, e agora tá jogando o Homem-Aranha no Play 5, né? Eu pedi pra galera citar fatos aí. Beleza? Ninguém citou nada. Mas tudo bem. Fizeram questionamento. Vamos responder a pergunta do nosso amigo aqui, beleza? Vamos lá. Aumento de mil reais no Xbox Series S. Bem, beleza. Vamos aí. Esse aumento, teoricamente, esse aumento não chegou a acontecer. Era um rumor, beleza? Era um rumor isso aí. Não chegou. Tanto que você fizer a pesquisa hoje, se chegar no Google. Aqui no Google aqui, ó. Ó, chegar no Google. Xbox Series S Preço. Se você chegar no Google... Aqui estão algumas informações sobre Microsoft Xbox Series S 1TB. Xbox Series S. Nosso Xbox menor e mais elegante de todos os tempos. Aqui, ó. Esse daqui seria uma postagem. Vou até mostrar pra vocês aqui. Seria uma postagem. Eu abri aqui, tá? Essa aqui seria um patrocínio que o Xbox... Um patrocínio não. Como é que fala? É tipo um... Tipo uma jogada de marketing. Jogada de marketing ali que o Xbox... O preço sugerido seria... O preço sugerido seria de 3 mil, mas é financiado pelo banco, meu irmão. E vocês sabem que o banco gosta de... De pegar a porcentagem dele ali, né? Vocês sabem. Só que isso não é pro preço de varejo, mano. Se eu pegar aqui a Americanos, por exemplo. Americanos. Eu vou entrar aqui na Americanos. Junto com vocês, ó. Americanos. Vamos ver. Xbox Series S. Vamos pesquisar aqui. Cadê? Aparece aí. Aqui, ó. Xbox Series S. 27C. Tá caro. Tá caro. Tá caro. Tá caro. Tá caro. Tá caro. Se a gente for num site chamado Boa Dica... Boa Dica! É um site bem bacana aí. Eu pesquiso sempre o preço nele que eu acho os preços mais em conta, né? Pra você ter ideia, na época que eu comprei o meu Xbox, eu pesquisei ele no Boa Dica. Eu paguei R$ 1.600 no Pix, numa loja. R$ 1.600 no Pix. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui Series S e vou pesquisar junto com vocês. Vamos lá. Series S. Xbox. Xbox Series S. Pesquisando aqui, você vai achar diversos preços, lógico. Vai achar diversos preços. Aqui, ó. R$ 1.000 e... R$ 2.100. R$ 2.100. R$ 2.100 em 6 lojas. Ele ainda faz a pesquisa pra vocês, ainda, de quantas lojas tem esse preço. R$ 1.100 aí. Não tá dizendo a forma de pagamento, mas é R$ 1.100. R$ 2.100, desculpa. R$ 2.100 em 6 lojas. Certo? Deixa eu olhar aqui, ó. Outra aqui, ó. Abaixo de R$ 2.000, ó. R$ 2.000, ó. R$ 1.689 em 6 lojas. Tem 6 lojas com esse valor. Aí, até agora, em 2 lojas, abaixo do valor que a galera tá jogando no Facebook, que realmente era um rumor de estudo de mercado. Como funciona o estudo de mercado? Os caras lançam assim, ah, vamos falar pra comunidade aí que o videogame vai pra tanto. Eles fazem um teste. Se o pessoal não chiar, a gente aumenta. Mas era naquele lance do banco, pra você financiar pelo banco. Mano, financiar pelo banco é melhor você comprar um Série X, cara. Porque o banco, ele vai meter a mão, filho. Que lá nesse negócio lá, que é financiado pelo banco lá, eu não vou pesquisar agora, mas vocês podem pesquisar aí. Como funciona? Seria assim, você assina, você compra o videogame financiado pelo banco e ainda ganha dois anos de Game Pass. Dois anos, certo? Cara, no final das contas, sai aquele valor lá. R$ 3.599. Mano, tipo assim, não vale a pena. Não vale a pena. Se você comprar o Série Z separado e ainda pagar dois anos, vai sair mais barato. Você tá entendendo? Então não vale a pena. É um estudo de mercado. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tem mais. Naquele dia que eu fiz o vídeo, tinha até mais, né? O estoque, eu acho que até, cara, de repente, isso é até uma jogada de marketing. Fala assim, ah, vamos aumentar, hein? Vamos aumentar, hein? Aí o que o pessoal faz? Vai lá desesperado que quer comprar, vai lá e compra um preço mais baixo. Eu, por exemplo, se eu quisesse comprar um Série Z hoje, E se eu soubesse que em 2024 ele iria aumentar, eu ia comprar agora. Eu ia puxar um cartão lá, pegar dois cartões emprestados e, pum, acabou. Pegar o meu cartão, o cartão de outro parente lá e pegar o videogame parcelado, viu? Pegava no preço que tá agora. Que o preço que tá agora não tá ruim. Não tá ruim, mano. Sinceridade. Se você pegar um Série Z, um Série Z abaixo de R$2,500, pra mim o preço tá ok. Acima de R$2,500, aí eu já puxo um Série X, filho. Beleza? Então, respondemos essa parte do preço, beleza? Acho que ficou bem claro, né? Vamos lá. Aumento de... Ah, ainda tem um detalhe, galera. Esse aumento é só aqui no Brasil. Então, pode ter certeza aí que tem a mãozinha do governo aí. Pode ter certeza. E se um aumentar, não acho que isso vai ficar só no Xbox Série Z, não. Se um aumentar, vai aumentar o Switch, vai aumentar o PlayStation 5 Digital, que vai ser a origem com os linha agora, vai aumentar o PS5 normal, com mídia física e vai aumentar o Série X. Certo? Isso é só no Brasil. Esse aumento só foi... Se você pesquisar aí, foi só no Brasil. Muito estranho o nosso país tá achando tudo e do nada o videogame aumenta. Vocês não acham que tem alguma coisa, alguma co-ligação, não, né? Beleza, vamos lá. Retaliação do YouTube, cara, em relação à retaliação do YouTube, mano. Isso aqui não tem nada a comentar, não. Você tem que ser muito inocente pra saber que a grande maioria dos YouTube são pagos por... São pagos. Isso aí eu já expliquei milhares de vezes, não vou entrar nessa assunto agora. Agora, sobre aqui, ó, a desoba dos jogos, a R$19, R$19,00 pela loja americana. Galera, tem jogos lá... Por exemplo, vamos dizer que os jogos da americana lá ficou encalhado lá. Aqui no Brasil, o videogame que mais vende aqui no Brasil é o Série S. É um videogame completamente digital. Não tem como colocar um leitor de disco nele. Certo? Não tem como colocar um leitor de disco nele. O que acontece? Eu acredito que como esses jogos estão... Por exemplo, se você ver o jogo lá, nenhum é lançamento. Né? Os jogos estavam lá, Red Dead Redemption. Já tem... Pô, Red Dead Redemption é de que ano? 2018? São jogos que já é antigos, né? Não são jogos de lançamento. Você não viu nenhum... Nenhum Harry Potter. Esses jogos estão agora. Nenhum Elder Ring. Não teve nenhum desses jogos pesados que instalou há pouco tempo agora. Não teve nenhum. São jogos mais antigos ali que ficam no estoque por muito tempo. Como aqui no Brasil, o que mais se vende é o Série S, né? O que mais se vende na parte da Microsoft é o Série S. Vende mais que o X. Certo? O X tem um leitor, mas o leitor não é... A Microsoft colocou um leitor. Não é visando, mano. Não é visando. Vocês têm que entender o seguinte, cara. Tanto o PS5 como o Xbox Series X, eles têm leitor, mas não é para jogos. Assim, especificamente. Sabe por que não é para jogos? Por que os jogos estão vindo tão grandes hoje em dia, mas tão grandes, que eles não cabem naquele disco? Você está entendendo? Parte. Muitos jogos hoje em dia, vem metade da instalação e outra metade você tem que baixar da internet. Hoje em dia, os jogos não estão mais 100% no disco. Por exemplo, vou dar um exemplo para o GTA V, por exemplo. GTA V, o modo online dele é 100 GB. Só o modo online. Entendeu? Então, se você colocar o modo história e o modo online no mesmo disco, não caberia. Então, quando você compra o disco, geralmente, parte do jogo está no disco e parte você tem que baixar para o seu dispositivo interno de armazenamento. Então, esses jogos aí são jogos que ficam muito tempo. Às vezes fica meses sem ninguém. Como o videogame que mais vende é o Series S, esses jogos são aqueles jogos que ficam meses e meses lá, ocupando espaço em algum canto lá. Galera, você tem que entender que shopping, essas lojas grandes, não pode ter um espaço ocupado com mercadoria parada. Tem que ter uma rotação ali. Aquela mercadoria que está parada ali, ela está ocupando o espaço de uma mercadoria que está saindo. Então, tipo assim, juntou uma quantidade, passou um mês e não vendeu, os caras fazem queima mesmo. Isso é normal. Inclusive, há mais de 3 anos, 3, 4 anos atrás, eu numa queima de estoque dessa, eu comprei 2 Far Cry. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Se eu achar, eu coloco na descrição aí. Mas eu tenho um vídeo no canal aqui mostrando um Far Cry de PC. Eu comprei 2 Far Cry de PC. Far Cry 4, né? Far Cry 4 de PC, lacrado. E eu acho que eu paguei R$ 9,90 em cada um, mano. Tipo assim, um jogo que no seu lançamento é caro pra caramba, o que você acha? Tem que ir embaixo de toque, beleza? Então, é isso. Não tem mais nada em falar só isso aí. Quando o cara fala assim, ó. Nas lojas americanas, de praticamente 80% dos títulos. Mano, aonde o cara tirou esses dados aqui que é 80% dos títulos? Mas quais títulos? Isso é muito relativo. Eu posso ter uma loja que eu tenha 50 títulos. Eu tenho 50 títulos. Eu vendo 50 títulos na minha lojinha, né? Lojinha no Michael. Eu tenho 50 títulos. Eu posso falar que eu vendi 80% dos títulos. Tendo poucos títulos. Né? Um exemplo, certo? Mas 80% do quê? Todos os títulos do Xbox? Não, cara. É uma pouca quantidade que estavam nas lojas. Acho que as lojas precisam limpar o salão para poder botar novos produtos. Simples. Cancelamento da produção de mídia física. Ó, isso aqui é um outro ponto que a galera... Mano, é difícil a galera entender que o Xbox Series S é o novo videogame de geração do Microsoft e ela não vai investir em disco porque o videogame que mais está vendendo aqui no Brasil... Mano, eu vou ter que repetir devagar. Eu vou falar devagar, de repente a galera entende. O videogame da Microsoft que mais vende no Brasil é o Series S ao digital. Ao digital. O que que significa? Que os jogos que são consumidos aqui no Brasil são, da grande maioria das partes, são digitais. O jogador do Xbox seria um pouco diferente do jogador do Playstation. O jogador do Playstation, eles compram o jogo do nosso... Ó, desde a guerra de 2018, o cara comprou no metrô, comprou, zerou correndo em Platinum, correndo foi pro metrô trocar, foi pro LX, foi pro... O jogador de Playstation, ele tem mania de fazer troca. Por isso que tem muito... A mídia física no Brasil é muito forte por causa disso. Assim como o Switch também, a galera gosta de trocar jogos porque são jogos caros. Jogos da Sony é caro. Cada joguinho que sai é 300 conto. Como o Xbox Series S, Series S é ao digital e a Microsoft tem um ótimo serviço de jogos digitais. Ela oferece um serviço chamado... Não sei se vocês já ouviram falar, num serviço muito, muito, muito pouco conhecido chamado Game Pass. Certo? O Game Pass é um serviço que te dá mais de 400 jogos. Então o cara do Xbox, ele não tem aquela premissa nessa geração Xbox Series. Na geração One se consumia mais discos. Ele aceitava discos lá, bonitinho, e a Microsoft não tinha o Game Pass. Depois do lançamento do Game Pass, o cara do Xbox ficou mal acostumado. Lá no lançamento, lá no Game Pass, tem Atomic Heart, Guardião da Galáxia, Eyes of Pi, né? Tem Starfield, tem vários jogos de lançamento ali. Inclusive, os jogos da Microsoft ficam nesse serviço chamado Game Pass. Então, o jogador do Xbox Series, da geração Series, eles estão desacostumando de ter mídia física. E, é uma matemática, né? Se no Brasil vende mais mídia, mídia, videogame de mídia física, mídia digital, desculpa. Se no Brasil o videogame que mais vende é o Series S, que é digital, qual é o sentido de continuar fabricando o disco aqui? Pois é, vamos dizer que de cada 100 pessoas que tem o Xbox Series, né? Xbox Series ou Series X, digamos que de cada 100 pessoas, 10 pessoas apenas compram mídia física. Qual é o sentido? Se não chega a 50% das vendas dos jogos de mídia física, qual é o sentido de eu continuar fabricando nesse país? O brasileiro tá acostumando com Game Pass. Game Pass, você tem jogo X Cloud, você tem jogos em nuvem, pelo celular, pelo PC, pelo Xbox, pelo tablet. Eu, por exemplo, eu jogo GTA, o Toquinho é um amigo meu, salve, Toquinho. Toquinho é um amigo meu, joga no celular, o Alexandre joga pelo PC e eu jogo pelo Xbox, ele joga na mesma sessão. Então, é diferente, o mundo é diferente, mano. Eu acho que eu expliquei tudo, expliquei tudo. Aí o cara colocou assim, o amigão colocou assim, ó, Brasil, e aí? E aí? E aí é isso. Tipo assim, eu... Tudo que eu falei aqui, todo mundo já tá cansado de saber. É só você ficar antenado no mundo do jogo, você vai saber que o Playstation ainda vende muito mídia física. Vamos ver aqui, dados. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Número de venda de jogos digitais no OPS 5. De acordo com o meu Playstation. Tá, não tô com o Playstation, não. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, aqui. Vamos ver se a imagem aqui diz alguma coisa. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu não age. Eu tava com uma imagem que eu ia até fazer um vídeo pra vocês, mas eu não consegui achar. Eu não consegui... Eu tinha uma imagem aqui que eu ia mostrar pra vocês, falando, mostrando, provando pra vocês que isso é tendência. O que que é uma tendência, rapaziada? A gente que é jogador, as coisas vão acontecer, a gente nem vai vendo acontecer. Só que daqui a pouco, as coisas tomaram uma proporção que você fala assim, caramba, olha aí, cadê os jogos aí? Por exemplo, aqui. Eu vou ler essa matéria aqui do site TechTube, beleza? Eu vou ler, né? Vou ler pra facilitar pra vocês aí. Ficou um pouco maior o vídeo, mas eu gosto de deixar tudo bonitinho. Mais de 70% dos jogos vendidos pela Sony para o PS5 e PS4 foram unidades digitais. Olha aí, olha a tendência aí. No próprio Playstation, que é uma marca bem forte, 70% dos jogos são digitais. Então, sobra quantos por cento pra poder vender mídia física? Se no ano que vem, se no ano que vem, a Sony começar a vender 80%, depois 85%, depois 90% digital, sabe o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, não vou mais lançar disco. Porque o meu lucro são 70% jogos digitais. 30% apenas pela mídia física. Você acha que a mídia física também não vai acabar com o Playstation em qualquer momento? A própria Nintendo, há rumores que ela não vai lançar o próximo videogame dela com mídia física. Aqueles cartuchinhos. No caso, é aqueles cartuchinhos que tem no Switch, né? Não vai lançar, vai ser tudo digital. Entendeu? Por quê? Digital, a empresa, ela lucra mais. Por que ela lucra mais? Porque ela vende o jogo digital pra você e você não tem como revender. Jogo físico, você pode comprar, zerar e depois vender. O digital, não. Então é isso aí, rapaz. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, mas gostei. Gostei que o amigo respondeu. Gostei que o amigo respondeu e foi o amigo que deu uma... Ele deu um bom ponto, né? Do mesmo jeito que ele perguntou isso aí, outras pessoas têm essas dúvidas. Entendeu? E sinceridade. Eu tenho uma coisa... Eu já até falei aqui no vídeo pra vocês. Eu não tenho espaço mais pra guardar jogos. Eu já comprei tanto jogo mídia física que eu não compro mais mídia física. Não compro por quê? Porque eu não tenho mais espaço, cara. Fica acumulando um em cima do outro. Você tá entendendo? Então é isso aí, rapaz. Eu vou finalizando por aqui. Gostei que o amigo chegou e falou. Passou os pontos deles. Eu gosto disso aí, ó. Debater sobre o videogame. Eu gosto disso aí. O rapaz foi educado. O rapaz comentou os pontos certos. Certo? É isso que eu quero no canal. É esses caras aqui, ó. Como ele mesmo disse, sem clubismo. É isso aqui. Parabéns ao inscrito aí. Tamo junto, galera. Dá um like lá na postagem dele. Na comunidade que ele merece. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Também deixa o like aqui também. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.